Quem tem filho aqui? Quem tem filho? É pai, mãe? Muito bem, muitos tem filhos, muito bem, que Deus tenha misericórdia de vocês. Porque é uma guerra ter filho hoje, né? Pois é, muito bem, mas você que é mãe, você que é pai, você vai entender muito bem o que eu vou lhe falar agora da palavra de Deus. E você que não é mãe nem pai, você é filho, você é filho e você sabe o que é ser filho. Então, vamos entender, você quer prosperar, você quer ser uma pessoa de sucesso. É muito importante que você entenda que Deus quer que você prospere e tenha sucesso muito mais do que você deseja ou possa imaginar. Como todo pai e toda mãe. Eu sou pai, eu sou pai. E a visão que eu tenho para o meu filho, a visão que eu tenho para a vida do meu filho, é muito maior do que a visão que ele tem para a própria vida dele. Não tenha dúvida disso. Até porque eu tenho mais experiência, eu tenho mais idade, eu tenho um pouquinho mais de vivência do que ele. Então, já passei por onde ele está passando. Então, a minha visão é maior que a dele. Além de ser pai, então, eu quero mais o sucesso dele do que ele quer ter sucesso. E eu vou dizer mais, o sucesso que eu quero para ele é muito melhor do que o sucesso que ele pensa ter para ele mesmo. Muito melhor. Não só maior, mas melhor. Em termos de qualidade, de resultado, de felicidade na vida dele. E eu tenho certeza que não é diferente para você, com você que é pai, que é mãe. Que também, às vezes, você, pai, mãe, você fica se perguntando assim, Poxa, por que o meu filho não abre a cabeça? O que eu posso fazer para a minha filha abrir a cabecinha dela e pensar um pouquinho melhor, um pouquinho maior, ter um pensamento de coisas melhores? Você mãe, você pai, com certeza já sentiu isso. A vontade de abrir a cabeça do seu filho e fazer ele entender o que é melhor para ele. Então, Deus também é assim. Se você se sente assim com respeito aos seus filhos, e Deus com respeito a nós. Veja o que diz o texto sagrado aqui. Jesus está dizendo, se vós, sendo maus, quer dizer, sendo humanos, imperfeitos, sendo falhos, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Porque você não vê uma mãe ou um pai com todos os defeitos que eles têm e que os filhos também têm, desejando o mal para o filho. Você vê o pai e a mãe desejando o bem. Nós fazemos trabalho nos presídios e dentro dos presídios estão lá jovens, homens e mulheres que fizeram coisas horríveis. Mas a mãe, especialmente a mãe, o pai, estão lá na porta do presídio, levando uma comida, levando uma roupa, estão lá visitando o filho que fez, cometeu um grande crime. Quer dizer, a mãe, o pai, não quer saber do crime que o filho cometeu. Quer saber o quê? É meu filho. É ou não é? Sim ou não? Às vezes, fez um monte de besteira na vida. Aí, foi lá, morreu. E a mãe está lá no funeral, o pai está lá no funeral, falando, ele era um bom menino. É ou não é? Era o terror da vizinhança. Mas, aos olhos do pai, da mãe, era o quê? Era um bom menino. Ele era um bom rapaz. Pois é, você... É isso que Jesus está falando. Se vós, com todas as imperfeições que tem, todos os defeitos, tanto pais quanto filhos, sabem querer o melhor, dar boas coisas para os vossos filhos. Ele diz, quanto mais, muito mais, vosso pai que está nos céus, dará o quê? Dará bens. O que é bens? Ele está falando de coisas. Dará bens. Coisas materiais. Bens duráveis. Bens móveis, imóveis. Dará bens aos seus filhos. A Bíblia fala de como Deus presenteou, regalou os seus filhos com muitos bens. Fala de todos os seus heróis, da fé, que receberam coisas magníficas das mãos de Deus. Porque esse é o prazer de Deus. Como o pai e a mãe tem o prazer de dar coisa boa para o filho, o pai celestial, muito mais, dará bens a quem? Aos que lhe pedirem. Quer dizer, tem que usar a fé. Tem que manifestar a fé. Mas, quer dizer, não é automático, é manifestar a fé. Assim como também não é automático, o pai dá tudo para o filho, não importa o que o filho faça. O pai tem que ter a confiança, tem que ver a disposição, que a cabeça do filho está no lugar certo e etc. Ou seja, Deus é pai. Não tenha nenhuma dúvida na sua cabeça, de que é a vontade de Deus, como todo pai, dar o melhor para os seus filhos. É a vontade de Deus que você tenha uma vida boa. Não tenha dúvida com respeito a isso. Deus quer que você tenha o que vestir, vista bem, que você coma bem, more bem. Deus quer que você não viva na vergonha de ter de ficar devendo coisas a ninguém, do seu nome sujo na praça. Você ficar tendo de enrolar os seus credores, que você vai pagar semana que vem, depois você não responde, depois mais um mês. Deus não quer esse tipo de atitude dos seus filhos. Deus quer o melhor para você. Mais do que você imagina. Tenha certeza disso, não tenha dúvida disso. Não pense, ah eu não quero ter dinheiro, não quero ter as coisas não, porque isso aí vai me fazer orgulhoso. Só se você for pobre no espírito. Se você for pobre aqui dentro, porque você não teme a Deus, não entregou sua vida para Deus, aí sim. Se você busca riqueza, coisa material, antes de buscar a riqueza espiritual, ser rico para com Deus. Aí sim, você ficando rico sem Deus, você vai ter sérios problemas na sua vida. A riqueza vai ser uma maldição para você. Porque você está fazendo das coisas materiais o seu fim, o seu objetivo final. As pessoas se enrolam neste mundo em busca de dinheiro, por quê? Porque para elas dinheiro é tudo, dinheiro é Deus para elas. Então, atrás de dinheiro elas fazem qualquer negócio, qualquer jogada elas fazem por um pouquinho mais de dinheiro. Elas se fazem de espertas, entre aspas, para ganhar um pouquinho mais de dinheiro. Caem em golpes e criam golpes, sim ou não? Esse mundo é o mundo, como dizem, o mundo dos espertos. Que vivem tentando achar um jeito de passar os outros para trás. Esse é o mundo que a gente vive. O mundo dos espertos que na verdade são otários, burros. Porque vendem a própria alma, vendem a própria paz, em troca de alguns míseros reais a mais. Então, caem em golpes, caem em muitos tormentos, até ganham dinheiro, mas perdem a paz. Então, assim é o mundo, que busca riqueza acima de tudo. Deus não está nisso. Quando a gente diz, Deus quer dar o melhor para você, é a consequência natural de um pai que quer coisas boas para os seus filhos. Mas também não quer que com essas coisas boas, os seus filhos venham se corromper. Venham se perder. Quando o meu filho estava com a cabeça virada, perturbada, fazia tudo para desagradar os pais, eu não queria dar um centavo para ele. Eu não queria dar um centavo, porque eu sabia que se eu desse qualquer coisa para ele, ele iria usar aquilo para fazer coisa errada. Então, eu não podia dar nada para ele, eu tinha que tirar. Tirar tudo, tinha que tirar celular, tinha que tirar condição, tinha que tirar tudo que pudesse tirar, para que ele fizesse o mínimo de estrago à própria vida possível. A vida dele e a vida dos outros. E você que é pai e que é mãe, sabe disso. Sim ou não? Então, a gente quer dar, Deus quer dar, mas Deus não quer que com aquilo que você recebe, que ele vai te dar, você se torne uma pessoa que vai fazer mal a si mesmo e a outros, por causa do dinheiro, por causa do bem que você tem. Deus é pai, e como todo pai, o que ele quer, é que você seja obediente a palavra dele. Que você seja um filho obediente a vontade dele. E que você confie que ele, como pai, vai cuidar de você. Ele sabe melhor que você te presentear. Se você buscar agradar a ele, não se preocupe que ele vai te abençoar, mais do que você imagina. Então, a sua força, o seu empenho tem que ser agradar o seu pai. Eu quero agradar o pai, eu quero obedecer o meu pai. Se você obedecer o pai, viver para agradar a ele, você pode confiar que como consequência, ele vai saber te dar bens. Tudo o que você pedir, tudo o que você pedir, como filho obediente, como filho que segue a palavra do pai, os conselhos do pai, ele vai ter prazer de te dar. Você vai pedir dez, ele vai te dar cem. Porque vai ser o prazer dele te abençoar, te guardar. Então, se você quer prosperar para si, ganhar dinheiro para si, ficar rico para o seu próprio prazer, a palavra de Deus já diz, que pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para esbanjar em vossos prazeres. Então, quando a pessoa pede para esbanjar no próprio prazer, ela não vai receber. Mas se ela pede porque ela quer agradar a Deus, ela quer agradar o pai, então ela pode contar que Deus vai dar mais do que ela pede, mais do que ela possa imaginar. Ela vai pedir dez, Deus vai dar cem, vai dar mil. Porque é o prazer dele. Coloca o teu coração, a tua cabeça no lugar certo. Agradar o pai. Não se preocupe com o que você vai pedir, porque ele sabe dar coisas boas, bens, o melhor para os seus filhos. Ele sabe dar isso. Sua preocupação tem que ser agradar a ele. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti